Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para mais uma edição do nosso canal, chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, não esquece, é muito importante, dispara para gerar o nosso like, comenta, compartilha com os seus amigos, manda nos grupos aí, vai, vambora, vambora, e se inscreve no fanático vascaíno que é a sua casa, alô Alexandre Matos, que já está no Uruguai com a delegação vascaína, Terence, olha a dica aí, está no mercado, como assim Azevedo, ele não está no Pachuca, eu vou explicar, tem chance dele voltar ao Brasil, eu vou explicar, acompanhe até o final desse vídeo, e olha, a partir de amanhã, no nosso Café Vascaíno, todo vídeo do Café, terá um jogador charada, um jogador surpresa, e você vai ter que descobrir, então a partir de amanhã se liga que vai ter essa brincadeira também. Mas vamos falar então de Terence, meia atacante uruguaio de 29 anos, que aqui no Brasil jogou nos dois atléticos, o mineiro e o paranaense, e no paranaense trabalhou com Alexandre Matos. Ele foi negociado depois de 129 partidas, 31 gols e 27 assistências com o Pachuca do México, que pagou pouco mais de 3 milhões e meio de dólares para levá-lo. Pois bem, chegou lá e jogou apenas 12 partidas, não fez gol e não deu assistência. Na última semana, a informação que eu recebi é que ele discutiu de forma áspera com o técnico Guilherme Almada, que não gosta do jogador, não conta com ele, só que Terence tem contrato até junho de 2026, ou seja, mais dois anos e meio pela frente. Ciente que com o Guilherme Almada ele não vai jogar, ele procurou os representantes e pediu para tentar uma negociação. Óbvio que os clubes brasileiros começam a se movimentar. Por isso, na nossa thumb, coloquei lá, compra ele, Matos! Imagino que o Alexandre Matos tenha no radar dele ou já saiba dessa informação. Se não sabe, está sabendo agora aqui também. Ele tem dois representantes, o Terence, e esses representantes começaram a olhar o cenário. Ele não quer voltar para o Uruguai, a informação que eu recebi, ele é jogador uruguaio, mas ele quer voltar para o Brasil. Sabe que Brasil, Argentina, Uruguai, o Brasil é que tem a moeda mais forte. O México, esquece dinheiro para caramba. Mas se lá ele não vai ficar, o Brasil é uma porta para ele também continuar faturando. Alguns detalhes importantes e exclusivos para você, torcedor. A idade dele, 29 anos, é algo que tem que ser levado em consideração na análise de mercado do Vasco, naquela análise que toda foi passada ontem pelo Alexandre Matos, do scout do Vasco, do scout da 777, da aprovação do Ramon Dias, do próprio Alexandre Matos, dos dirigentes da 777, enfim, desse processo todo até ter a aprovação. E conta a idade também. Quanto tempo ele poderia jogar em alto nível? Eu acho que um jogador que voltando ao Brasil, e no Atlético provou isso, no Paranaense, ele pode jogar 3, 4 anos em alto nível. Um investimento que valeria a pena. Ah, então é só chegar no Pachuca e oferecer 3 milhões e meio de dólares e levar. Não é assim. Ele está sob contrato. O Pachuca é um daqueles clubes mexicanos bilionários, né? Tem um dono bilionário, Carlos Lim. E ele não tem o interesse em se desfazer. Agora, tem um detalhe numa briga de jogador com treinador que sempre tem que ser levado em consideração. O jogador é patrimônio, treinador é despesa. O treinador não é do clube. Ele pode ir embora a qualquer momento, você manda embora. O jogador não. Você investiu para trazê-lo. Então, nesse momento, o Pachuca não colocou preço. Já há sondagens? Claro que há sondagens. O mercado já ficou alvoroçado ao saber dessa possibilidade de uma volta do Terãs ao Brasil. Terãs no Brasil se encaixa em pelo menos 12 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Fácil. No Vasco, ao lado do Paie, ou ao lado do Verrete, Paie, Verrete e Terãs, pô, esquece. Ainda mais que o bravo, o nosso gigante, ou melhor, o Orediano, está querendo meter o pé. Então, ainda abre a vaga de estrangeiro, ainda vai fazer esse favor para o Vasco. Podia propor uma troca, o Orediano no México, né? E o Terãs no Vasco. Pau a pau, hein? Que down, hein? Pô, essa troca podia ser boa, hein? Vasco pôr 4 milhões de dólares, Pachuca 3 milhões e meio no Terãs. Pau a pau. Pô, ainda leva um jogador de 22 anos, 21, né? Novinho. Pô, olha a dica aí, Alexandre Matos. Precisaria nem comprar, só trocar. Agora, a galera vai ao aeroporto, a Ero Terãs, e aí lota, hein? Terãs é um grande jogador, se destacou muito no Atlético Paranaense e cairia muito bem no Vasco. Azevedo, tem alguma negociação nesse momento? Não. Mas tem pessoas observando para negociar com o Vasco? Tem. E a informação que eu tenho é que, nesse momento, o Pachuca não se manifestou. Vou vender, vou emprestar, vou deixá-lo aqui, vou deixar que eles se entendam, sei da briga. Vou emprestar com o valor fixado, para no fim do empréstimo o clube ser obrigado a comprar, que é uma prática no mercado, pode ser também. É um modelo que o Vasco pode tentar, como o próprio Praxed está voltando ao Vasco, do Red Bull Bragantino, emprestado com o valor fixado muito menor do que foi no ano passado. Mas que tal Terãs no Vasco, hein? Seria uma ótima. Acho que não encaixa no perfil da 777, mas... O poder de convencimento do Alexandre Matos, por ter trabalhado com o jogador, a não ser que o Matos tenha algo a dizer no dia a dia do jogador, não, pô, é difícil, problemático, o grupo aqui é muito bom, pode trazer problemas. Pode ser um senão ele nem levar adiante, mas não, pô, o garoto é ótimo, muito bom, vai entregar em campo, eu vou lá para convencer os caras da 777. Por que não? Hashtag fica a dica. Bom, hoje o Vasco embarcou para a Punta del Leste, vai fazer a preparação lá, dois jogos amistosos no torneio na Série Rio de la Plata, primeiro dia 18, segundo dia 21, nos dois primeiros jogos do Campeonato Estadual, equipe reserva da reserva, né? Alguns jogadores ficaram aqui bem conhecidos, como o próprio Orediano, que ainda não foi negociado, Capácio, De Luca, Barros, Rodrigo, enfim, jogadores que estão por aqui, Alexander, goleiro, o Vasco vai incrementar com alguns jogadores sub-20. Se o Vasco, tomara que não, vamos bater na madeira, for eliminado da Copinha, jogadores vêm para integrar também o elenco principal nesse início de preparação. Figueiredo hoje foi anunciado pelo Coritiba, né? Foi por empréstimo até o fim do ano, não ia ter espaço no Vasco, melhor coisa para a carreira dele foi buscar um novo caminho, então o Figueiredo vai jogar a Série B pelo Coritiba. Negociação do Gabriel Peck, nenhuma evolução por enquanto, mas a proposta está na mesa, e o Vasco analisa e avalia essa questão também. Uma outra informação para você, torcedor, é que além dessas negociações, o Vasco está buscando algumas outras alternativas, e o meio campo ainda é um setor também, tá? Meio campo, meio armador, Terence, acabei de falar dele aqui, poderia ser um grande nome para esse setor, um atacante lado de campo. Ah, então empurro o Terence para ser um meio atacante. Eu armaria se um Terence viesse? Rojas, Paulinho, Terence, Paê, alguém, Verrete. Por que não? Hashtag fica a dica. Quero saber se você curtiu, hein? Se você gostou. Ah, só para fechar aqui rapidinho, Filipe Coutinho está sob contrato com Aldo Raio, tem contrato até junho desse ano, e já com a prorrogação automática de mais um, é, contrato de um mais um. Então se você leu, esquece, ele não está voltando ao Aston Villa, com quem ainda tem mais três anos de contrato. Esquece, torcedor. Cola comigo com o fanático Vascaíno e fica bem informado. Tamo juntas, um ótimo dia, uma ótima noite, e até amanhã no nosso Café Vascaíno, com a charada, vou começar amanhã com uma charada. Quem é esse jogador dando dicas? Você tem que ir até o final amanhã para acompanhar e descobrir de quem eu estava falando. Um grande abraço e até amanhã.